Só pra gente começar o vídeo aqui de hoje, de um jeito bem, bem sério né, mostrar pra vocês aqui, antes que vocês falem que é mentira, ó, bíblia sagrada, tá escrito aqui ó, os exaltados serão, os humilhados serão exaltados, palavra de Deus, se o Deus que está aqui, então, o que eu quero dizer com isso, é que se o vídeo de hoje ficar ruim, é culpa de vocês, eu criei uma sala lá no discord, se você não me segue ainda, o link vai estar aqui na descrição, que está escrito Salles Reage, Salles React, e essa sala vocês podem mandar tudo o que vocês quiserem, memes, vídeos engraçados, imagens engraçadas, qualquer coisa que vocês achem engraçados, pra que eu possa reagir aqui pro canal, é basicamente vocês criarem conteúdo pra mim, olha que maravilha, investimento aqui nosso gente, então, se o vídeo ficar ruim, culpa de vocês, tá, não me responsabilizo, como por exemplo, esse aqui ó, vou trolar meu pai quando ele chegar, 2017, 2017, 2018, 2019, para com isso, tem gente que não tem pai, fica triste com isso, mas pensa pelo lado positivo, tá em 2019, talvez 2020, se não tem graça, Salles, para com isso, culpa de vocês, e aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, Salles, como eu disse, hoje nós vamos ver, os memes que vocês mandaram lá no meu discord, se você não for inscrito, se inscreveu, estamos rumo a um milhão de inscritos, porra, que pica falar isso, meu irmão, Quem diria o meu salinho com esse YouTube de um milhãozinho, tudo nosso, garoto, já vamos abrir um por um aqui, pra gente poder reagir junto, garoto, Jorge, desde que descobriram o fogo, tu só fica nessa maconha, e daí, porra, ainda não inventaram o esperme? É mesmo, né, na época da galera das cavernas, era crime fumar maconha, é crime fumar maconha ainda? Eu não sei, velho, ou nunca foi crime fumar maconha, mas é crime vender, mas se é crime vender, como é que a galera fuma? Pode plantar? Não sei, mas nessa época podia, não inventou esperme ainda? Mesma coisa aqui, o Red Bull só foi criado em 1987, que no caso é o que dá asas, pássaros em 1986, cara, como é que faz pro cara chegar nesse raciocínio? Não, sério, pensa, você tá rindo disso aqui? Você é tão retardado quanto eu, se você não achou graça, talvez ainda tenha salvação pro seu cérebro, mas imagina o cara que criou, o cara que ele parou, sentou, pensou nessa possibilidade, ele tem que ser estudado, porque ó, tá na Bíblia, Pra quem nunca viu corrida de submarino, olha que show, muito bacana, hein, porra, vou comprar meu ingresso hoje, pior, velho, é que eu acho engraçado esse bagulho que não tem sentido, eu acho engraçado porque eu faria isso, você é muito no sense, velho, você é bom na minha festa hoje? Ah, Salles, que hora boa pra poder fazer piada com essa galera, quase que teve a terceira guerra e você fazendo piada, muito bom, Salles, excelente, vou até nem comentar mais, como comer um picolé em uma sala cheia de homens? Ah, isso daí eu concordo, isso aí é verdade, homens, héteros, é assim que você come picolé, isso aí já é meio óbvio, né? O cara que é hétero, 100%, homenzão, que só anda com outros homenzão, só come assim, filho Cétero, cétero? Vem na faca, que esse negócio de meter boca? Isso aí é viadagem, você é gay Credo, um rato, qual o sentido? Isso, isso é verdade? Não, não é possível não, vou procurar no Google Credo, um rato, Minney Isso é verdade, com licença, Minney, não sei se você tá ligada, mas eu não vou nem falar nada, né? Porque a gente vê esse templo do Bob Esponja, na minha opinião é o desenho mais inteligente que existe Os peixes se afogam dentro do mar Do Bob Esponja, eu vou pegar a imagem pra mostrar pra vocês Dois mil anos depois Olha isso, velho, qual o sentido de ter peixe se afogando dentro do oceano Dentro do oceano É um rato, Minney Te chama de amigo, mas te marque em foto que você tá aparecendo Pelo amor de Deus, gente, vamos conversar aqui, trocar uma ideia Chega pertinho aqui Quando você tirar uma foto com alguém, amigo, inclusive Por favor, tá? Se eu sair com a cara assim, do jeito que eu saio em todos os... Pausa o vídeo Na maioria das vezes, vai sair minha cara assim, ó Inclusive, vamos fazer um teste? Pausa o vídeo, tira a print e marca no meu Instagram Que eu vou compartilhar, quero ver quantas vezes minha cara vai ficar normal Porque é normal a minha cara ficar esquisita É por isso que na maioria das vezes eu não compartilho a foto com quem posta comigo É porque eu sempre tô com a cara ridícula Mas hoje vamos quebrar isso, né? Hoje vamos quebrar esse negócio aí de... Vamos lá Os que tirarem a foto com o print mais engraçado da minha cara Eu vou repostar no meu Instagram Vamos acabar com o preconceito Eu sou hétero Só com banana assim, só Todo dia Quando a avó decide excluir alguém do ativo Isso é muito coisa de vó, velho De tiozão, tá ligado? Eu imagino muito o velhinho fazendo uma coisa dessa Mas tá errado? Tá Rasgou em tiras, fingiu que era remédio e tentou equilib... Não sei ele mais Rasgou em tiras, fingiu que era remédio e tentou equilibrar Até hoje eu faço isso Principalmente no interruptor Principalmente no interruptor Se você nunca tentou equilibrar O momento exato Aonde a luz está apagada e a luz está acesa Você não sabe o que é equilíbrio Eu tô cheio de banana ainda Agora tudo faz sentido Uma amizade Um assassinato Uma vingança Uma amizade Um assassin... Ah, mano! Isso é pedra, papel e tesoura Papel, pedra Tesoura, papel Que é assim, né? Nossa, ficou uma historinha muito boa A pessoa queria isso É muito retardada Ela tá muito sozinha Precisando de alguma coisa pra fazer Porque ficou uma história muito perfeita De um minha Parabéns Muito bom What the fuck? É a mesma... Juro que é o Thiago É a mesma coisa Na moral, fala que vocês estão vendo a mesma imagem O nariz dela Próximo à língua do... Do tênis E o olhinho dela lá perto do final É a mesma imagem Eu não posso falar muita coisa Que eu só durmo de boca Alô, meninas e... Meninos Quem achou Que eu dormia igual anjo? Porque tem louco pra tudo, né? Não, faça... Porque eu acho que já vai dar vídeo Eu ia falar só pra encher linguiça Mas eu acho que já vai dar vídeo Falar de função Calma Mas não fica zoando Mas não vou zoar muito não Porque eu também durmo assim, tá? Só que a chapuleta aberta Lapão de beijo Parece uma... Uma boca de um tênis Quando o seu professor de história Ele diz que Kratos não existe Kratos não existe? É claro que ele não existe, né? Porque ele não é imortal Ele já morreu Mas ele existiu, né? Ele existiu Para de mentir pra mim, gente Ah, meu Deus Olha a carinha dele Olha a carinha do cachorro Ele tá muito satisfeito Por ter destruído E comido Arregaçado O banco da sua moto Eu tô com muita pena do cara É, mas se fosse comigo Esse tipo de coisa Que só vai ficar puto o dono Ninguém mais Todo mundo vai rir Vai achar engraçado Só o dono vai ficar Querendo matar o cachorro Mas vai ver a carinha dele assim Que tá bugadinha Não parece que a cara dele Tá bugadinha Tá muito bugadinha Mas tá muito fofinho Compra mais banco Pra ele destruir, moço Deixa ele ser feliz Como que isso é possível? Não pode ser, véi Não tem como Não tem como Essa... Se isso não for Uma base secreta da NASA No Brasil Eu não sei Porque não faz sentido Esse equilíbrio Todas as tomadas Nessa casa Deve ser equilibrada No ponto exato da vida Então essa casa Nunca pode... Mano, não faz sentido Essa casa, tá ligado? Não tem como Mas o mais legal De tudo É que tem uma rede No terceiro andar Eu quero saber Como que faz Pra estar nessa rede Eu quero... Queria ver alguém Se balançar nessa rede Porque não faz sentido Ter uma... Tudo não faz sentido, né? Na verdade A rede Meus amigos É o segredo Pra essa casa Tá em pé Porque sem equilíbrio Meus amigos Não somos nada Mais uma delícia Que eu aprendi a fazer Doce de banana Eu tô muito em dúvida Pra saber Se esse meme é real Se ela realmente Fez um doce de banana Como cocô Ou se ela colocou Um cocô no pó Ou se aquilo ali É o vaso sanitário Nossa, que nojo de banana Que eu tô agora Ai Que nojo de banana Eu tô agora Meu Deus Ficou horrível Deve estar uma delícia Bom O vídeo já vai ficar por aqui Se por acaso ele ficou ruim Não me julgue Porque um dia Um dia eu seria exaltado, irmão Então se você acha Que não foi bom É o suficiente Não me julgue Entre no meu Discord E me mande Names dignos Pra gente criar um vídeo aqui Vamos se unir junto Pra poder Me dar dinheiro Eu tô brincando, gente Não é muito boa brincadeira, não Mas eu realmente gosto De fazer esse conteúdo Pra vocês Porque se vocês acham engraçado E eu acho engraçado É todo mundo pode rir junto E se abraçar Eu acho que você tá gostado Se não for inscrito Se inscreva Deixa o seu like Comenta aqui embaixo O que vocês querem ver aqui Beijo Até o próximo vídeo Tamo junto E é Nossa Peraí Peraí que eu vou pegar A banana Tô malhando mesmo Explodi a banana na mão Tô malhando mesmo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri